O consumo de café especial cresce em média 15% ao ano no Brasil, segundo a associação que representa o setor. O que mais atrai os consumidores é a qualidade da bebida. Os grãos que antes eram vendidos exclusivamente para o exterior, agora estão atendendo a demanda interna. Na fazenda Sertão, em Carmo de Minas, a família do Jacques produz café há mais de 100 anos. Das 10 mil sacas que saem daqui por ano, 60% são consideradas café especial por terem obtido nota acima de 80 em degustação. Mas para isso, a lavoura e a colheita também têm de ser especiais. O café especial precisa ser um grão maduro, então ele precisa ter uma colheita seletiva. E dali para frente precisa ser processado de forma separada, para que você possa sempre analisar as suas lavouras como se fosse uma empresa. E também produz o café especial é o seu Ibrahim. Os melhores grãos da lavoura dele vão direto para os Estados Unidos. Uma opção vantajosa para o produtor. Esse processo de exportação, enfim, o produtor pegar o seu café e levar no mercado consumidor, é de grande valia para que ele possa agregar mais valor e consequentemente maior resultado. Com o mercado externo pagando bem pelo café especial, o trabalho nesta exportadora não para. Daqui, parte da produção da micro região da Serra da Mantiqueira é negociada com outros países. Quando eles falam em café da região de Carmo de Minas, eles sabem que eles estão procurando um café cítrico, um café com uma acidez bem pronunciada, uma característica bem anunciada que esse café é fruto daquela região. Segundo a Associação Brasileira de Cafés Especiais, o consumo desse tipo de café tem crescido 15% ao ano, contra 3% do café convencional e o que antes era produzido só para exportação está cada vez mais presente também na mesa dos brasileiros. Segundo o presidente do Centro de Comércio de Cafés de Minas Gerais, foram as cafeterias que estimularam o consumo do café especial no Brasil. Acredito que o consumo para cafés especiais seja cada vez mais devido ao consumidor estar com o paladar mais apurado. A renda do consumidor melhorou bastante, existe uma renda per capita muito melhor, então isso contribui para um aumento do consumo e dos cafés melhores. Gilson acompanha esta tendência. Ele decidiu montar uma cafeteria só com cafés especiais de produtores de Carmo de Minas. A cidade tem cafés de qualidade, cafés especiais, e não tinha aqui na cidade um local para o pessoal de fora vir provar esse café. Pedro também apostou no negócio. Em São Lourenço ele vende o café produzido na fazenda da própria família, tanto o pó quanto a bebida pronta. Quando o consumidor abre uma oportunidade para ele consumir, para ele ter na sua xícara um café especial, ele dificilmente volta atrás para consumir um café de baixa qualidade. E não precisa ser especialista para notar a diferença. Sem dúvida, o café especial é um tipo de café que tem como você tomar sem açúcar, para você perceber o gosto do café realmente.